Vamos a segunda dica dos spoilers do capítulo 1071 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e você está no canal Spoilersist, como todos sabem One Piece está em pausa nessa próxima semana, porém por ser uma pausa da revista Chunin Jump e não Deity Oda, os spoilers do capítulo 1071 devem vazar antes. Inclusive temos uma segunda dica de um dos vazadores, dessa dica vemos um GIF daquelas opções de início de um game, onde temos a opção Easy Fácil, Médio e Hard Difícil, onde o player vai descendo até a opção Hard Difícil. Bom, essa informação veio de um bom vazador, mas ainda não é do principal vazador, o bom, o que está sendo comentado é que isso será a dificuldade de Luffy e dos chapéus de palha em fugirem da ilha de Egghead, todos estão esperando uma possível luta de Luffy e Kizaru, ainda mais com a primeira dica que já foi passada em outro vídeo aqui, que era do editor do capítulo, onde ele diz que teríamos mais feitos do Gear 5 de Luffy. Apesar de eu não acreditar que já nesse próximo capítulo 1071 vamos ter a luta de Luffy e Kizaru, acredito em uma preparação para esse embate, inclusive logo estarei postando aqui minhas predictions para o capítulo 1071. Lembrando pessoal que oficialmente o capítulo 1071 será o primeiro de 2023 e será lançado oficialmente já 8 de janeiro, porém os spoilers podem vazar muito, muito antes, mais especificamente podem vazar já na próxima semana, na última semana de 2022. E aí, empolgados com o capítulo 1071, quais suas expectativas para ele? Deixem nos comentários. Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, teremos muitas informações sobre o capítulo 1071. Fiquem ligados. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima, valeu!